Servidores da Receita Federal estão em greve desde a última segunda-feira e isso já tem causado alguns reflexos. De São Paulo, o Alain Ribeiro conta mais detalhes pra gente. Os brasileiros devem sentir no bolso o reflexo da greve da Receita Federal. O atraso deve provocar filas de espera para a tracação e descarga nos portos e prevê um efeito cascata no preço do diesel, que deve acabar aumentando nos postos de combustível. A importação foi o recurso utilizado pelas distribuidoras depois de a Petrobras anunciar que não conseguiria suprir toda a demanda do mês de novembro e dezembro. É esperado, no entanto, que o efeito acabe se espalhando por outros portos do país e que isso não fique restrito ao diesel, mas também possa provocar alta no valor cobrado pela gasolina. A Abicom divulgou um comunicado para parceiros comerciais informando que a greve de funcionários da Receita já está causando sensíveis atrasos nas liberações dos combustíveis importados, o que pode aumentar o preço do produto e até provocar desabastecimento no mês de janeiro de 2022. Os funcionários da Receita Federal têm uma série de exigências ao Ministério da Economia e ao Governo Federal, como, por exemplo, a regulamentação do bônus de eficiência esperado desde 2016 e a abertura de concurso público para substituir trabalhadores que deixaram o órgão ou se aposentarão. Os servidores estão insatisfeitos porque o orçamento público, aprovado para o próximo ano, cortou verbas destinadas à instituição. Além disso, o texto aprovado no Congresso Nacional não prevê recursos para reajustar os vencimentos dos funcionários da instituição. Alan Ribeiro, de São Paulo, para o Jornal Brasil Hoje.